Música Estamos novamente aqui para estudarmos juntos um capítulo da Bíblia, pois este é o seu programa, Reavivados por sua palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias, às 7 da manhã, nós estamos juntos aqui. Menos sábado, que é às 5h30, mas estamos juntos também no YouTube. Lá o programa a partir da meia-noite 1 já é colocado no ar. E você pode nos acompanhar, inclusive, ter os programas anteriores, para revê-los ou para vê-los se porventura você perdeu algum. Se você quer compartilhar, também é possível através do YouTube. Reavivados por sua palavra, NT, esse é o nosso canal. Vá lá, se inscreva, dê o seu like, também clique no sininho para receber as novidades. E aproveite para mandar um abraço para aquela família maravilhosa ali no YouTube. Estamos no Facebook, na página da TV Novo Tempo. Também à meia-noite 1, o programa novo é colocado no ar. Ok? Bom, vamos lá estudar o capítulo de número 31. Neste capítulo, agora começam as últimas disposições. Josué agora é o sucessor, ele é apresentado. E daqui a pouco nós vamos ver o último dia de Moisés. Bem interessante. É o capítulo seguinte, nós vamos ver aqui. O cântico e depois no 33, o último dia de Moisés. E aí o 34, o último capítulo. E vamos começar o novo livro, o livro de Josué. Batalhas, muitas batalhas e muitas lições para a gente tirar também para a nossa vida no dia a dia. Bom, aqui Moisés preparou um sucessor. É bem interessante isso, não é? Há pessoas que querem guardar o conhecimento para si mesmas. E não compartilham, com medo de que alguém tire o seu lugar. Na realidade aqui, Deus estabeleceu um plano diferente. Você ensina tudo o que você tem, ou o que você é, ou o que você fez, para Josué, para ele adquirir experiência, porque ele vai substituir você. E exatamente o que acontece. A bênção sobre Josué. Josué é apresentado como substituto de Moisés. A que alguns dias antes de Moisés morrer e depois ser ressuscitado. Lá no Novo Testamento nós encontramos que Moisés foi ressuscitado. E claro, ele foi ressuscitado porque ele apareceu no monte da transfiguração para apoiar Jesus junto com Elias, que não morreu, foi trasladado. Elias e Moisés representando os que morrem e são ressuscitados. E ali Elias representando os que não morrem e são transformados. Esses são os dois grupos que haverão no último dia, quando Jesus voltar. Então passou Moisés a falar essas palavras e disse, sou eu de idade de 120 anos. 120 anos, abençoado. Lá no final, nós vamos ler lá no 34, que ele viveu 120 anos, a sua vista não se escureceu nem perdeu o vigor. Que maravilha andar com o Senhor, né? Saúde! Bom, ele não ia passar. O Senhor disse, você não vai passar o Jordão. Você vai... E preparou esse teu amigo, que foi um dos espias que disse para o povo de Israel invadir Canaã, nos 40 dias depois da saída do Egito. Ele e Caleb foram positivos, os 10 outros foram negativos, e o povo não quis entrar em Canaã por causa dos gigantes. Homens fortes que Satanás tinha colocado ali para dissuadir o povo a entrar. Não era povo de guerra, era um povo escravizado, eles não tinham organização, adoravam vários deuses, tiveram dificuldade de aceitar a Deus novamente ali. E Deus teve que fazer várias coisas para que eles aceitassem, e ainda estava fazendo, e faria mais coisas ainda. Porque o povo era muito desobediente, de dura serviço. E esse capítulo aqui vai falar que eles vão continuar desobedecendo. Mas Moisés preparou um sucessor. Moisés preparou, mentoreou alguém para substituí-lo. Isso é o que os pais fazem com os filhos, né? Mentoreiam, e fazem com que eles se desenvolvam, para que eles possam crescer, que eles possam aprender. E tudo isso é feito com cautela, com sabedoria, para que eles possam ter o seu caminho, e um bom caminho. Aqui Moisés passou tudo o que tinha, não foi egoísta, ensinou. E nós devemos fazer isso também. Sempre mentorear alguém, no estudo da palavra, para que essa pessoa possa crescer também. Na relação de pais e filhos, marido e esposa, porque não, também, mentoreamos um ao outro ali. E o verso 3 diz assim, Sim, como venceu lá a batalha com os amorreios, e aí vai pela frente. Mas aqui está dizendo assim, o Senhor passará diante de ti. Moisés diz lá para José não temer nada. O Senhor vai estar à frente de ti. O Senhor vai estar à frente de ti no casamento. Tem problemas? O Senhor vai estar à frente de ti. Ele vai poder ajudar você. Isso quer dizer, Ele já estará lá, quando você chegar. Para mim, é uma das coisas mais lindas da Bíblia. O Senhor já estará lá, quando você chegar. Ele não vai se surpreender. Deus não se surpreende com nada. Diz, ó, agora, o que eu vou fazer? Quem poderá me ajudar? Ah, não, não, isso com Deus não funciona. Deus não é um super-herói. Deus é o Criador, o Deus do Universo. É o Redentor, o Libertador. Ninguém pega Deus de surpresa em momento algum. Então, Ele diz assim, eu vou estar à frente, eu vou passar à frente, eu vou vendo o caminho. E aqui, especificamente, para Israel, diz assim, eu vou dar um jeito e essas nações todas cairão. Esse lugar é de vocês. O diabo não é mais forte que eu. Aqui não é uma briga de Israel contra os Eteus, contra os Eveus, contra os Jebuseus. Não, 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 não é uma briga carnal. Aqui é uma briga espiritual. Por isso que eles tinham que se purificar, por isso que eles tinham que cuidar de si. Não podiam ter problemas para ir para a batalha. E há regras tão especiais que falam sobre isso. Muita gente não entende, mas era uma guerra espiritual. Até o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios, aos Efésios, que ele diz assim, a vossa luta não é contra a carne e sangue. Se fosse, seria fácil. A vossa luta é contra as potestades do mal. É uma luta espiritual. Só Deus consegue vencer lutas espirituais. Você e eu não conseguiremos. De jeito nenhum. Mas Ele vai à frente. Então Ele diz assim, Se fortes e corajosos, não temais. Verso 6. Nem vos atemorizeis diante deles, dos inimigos. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Adiante de ti e convosco. Não deixará, não vos deixará, nem vos desamparará. Aí chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, Se fortes e corajosos. Porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. E tu farás, os farás, herdá-la. O Senhor vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem desampararás. A gente gosta desse verso aqui, né? Não temas, nem te atemoriza. O Senhor está comigo, está com você. Temer o quê? Se a vida é Ele quem dá. E Ele está mais interessado na nossa vida eterna. Ele está mais interessado no reino eterno. Aqui o reino da terra, nós devemos vivê-lo da melhor maneira possível. Quem sabe transformando-o mais próximo do que seria o reino de Deus. A gente nem sabe direito como é. Então cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, amar as pessoas, ser gentil, ser cortês, valorizar as pessoas. É isso que temos que viver aqui nessa terra. E fazer o que Jesus faria. Então aqui vem uma outra lei, que aliás, que a lei deveria ser lida a cada sete anos. É uma lei também. E é um motivo especial no verso 13. Para que seus filhos, que não souberam, ouçam e aprendam a temer ao Senhor. O Senhor é vosso Deus todos os dias que viveres na terra. Aqui eu acho interessante. Ler a lei a cada sete anos para que os filhos saibam. Não estiveram, mas saibam. Educação é isso. É repetir a lei para os filhos. Os filhos precisam ter disciplina. Os filhos precisam ter orientação. Não terceirize isso. Você pai, você mãe, abra a palavra diante do filho ou da filha. Ou dos filhos, das filhas. Abra a palavra. E faça com que seus filhos conheçam a palavra. Eles não viveram o seu momento de conversão. E a sua conversão não serve para eles. Mas eles mesmos terão que ter a experiência. Então conte a história. Conte a história da salvação. Conte a história de Jesus. Repita essa história constantemente. É isso que é importante. É levar para os filhos esta visão espiritual. Aí, novamente. Eis que os teus dias são chegados, Moisés 14. Para que morras. Chama Josué e vamos apresentá-lo. Ele fez isso. E disse o Senhor a Moisés. Eis que estás para dormir com teus pais. E este povo se levantará e se prostituirá. Isso é uma linguagem de casamento. Prostituirá. A Bíblia, na realidade, é uma história de um casamento. Que a esposa traiu a Deus. Ele chama de mulher. Chama de igreja. E que Deus não desistiu dela. É o marido que ama a ponto de dar sua vida. E ele vai atrás da esposa. E a esposa não quer saber nada dele. E no final de tudo, lá no Apocalipse, a nova cidade desce como uma esposa. Toda arrumada para encontrar seu marido. Quer dizer, valeu a pena fazer tudo isso. E agora Moisés faz um hino maravilhoso. Nós vamos ver este cântico no próximo capítulo. Mas ele faz este bonito hino. Com palavras extraordinárias. E ele dá a sua última palavra aqui. Moisés, naquele mesmo dia, escreveu. O hino ensinou os filhos de Israel. E ordenou o Senhor a Josué. E disse, Ser forte, vigoroso. Agora você vai levar este povo. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Vamos procurar saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos, ensina-nos, orienta-nos. Para sabermos quais são os teus caminhos. Queremos andar neles. Que o Senhor possa nos dar esta coragem, esta visão. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto